Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar a pintar um tapete de emborrachado com patos de Paris é uma paisagem vai ficar muito bonito vamos começar pintando esse pato que está acima que está atrás ele vai ficar um pouquinho mais esfumaçado do que esse começar aqui pelo pela cauda desse patinho aqui eu vou preencher com amarelo ocre agora eu coloco eu pego o sépia eu vou trabalhar com o mesmo pincel se você quiser você pode pegar um outro pincel que esteja a paradinho veja bem ele ele não tem aquelas cerdas que saem para fora ele está bem a paradinho como se fosse uma cunha esse pincel é bom para a gente fazer peninha que a gente vai puxar todos esses risquinhos aqui é tudo puxadinho então a gente vai fazer bastante peninha é eu vou colocar esse sépia assim você viu que tem um risco o risco já mostra o tipo da pincelada que você vai usar e essa é a calda aqui tem um pezinho por isso que eu não preenchi então aqui tá a calda siga sempre a orientação do lado que tá a puxadinha você não fazer o pato desengonçado agora nós vamos fazer o corpo do fato aqui tem a perninha aqui tem um risco esse risco é seria a a parte funda da barriga dele a gente vai colocar um pouquinho de sepia aqui embaixo da asa se viu que eu não fiz uma linha reta aqui porque aqui em cima é puxadinho também então a gente já termina assim meio que esfumaçadinho bem pouquinho mais uma sadinho em cima desse risco estou colocando uma mancha de escuro e agora o resto o resto do espaço eu vou preencher com o ocre também preserva aqui a patinha não deixe misturar aqui ó desde um pedacinho de um pedacinho do tecido para você saber que ali está a divisão esse é o corpo vou fechar aqui dou uma esfumaçadinha agora eu vou colocar um pouquinho do branco pra fazer uma luz aqui bem pouquinho e uma luz aqui essa parte aqui é a parte de baixo dele a parte da barriga veja que eu não tô esfumaçando muito dando pinceladinhos porque afinal de contas aqui tem peninhas onde tem peninha a gente não pode alisar muito agora eu vou fazer aqui ó vou separar a barriga da cauda um pouquinho de tinta pronto feito isso a gente vai fazer essa asa essa asa a gente está vendo ela por dentro essa asa a gente está vendo por fora então essa tem que ficar um pouquinho mais clara do que aquela eu vou começar por essa parte aqui de baixo e eu vou trabalhar com o ocre e um pouquinho do branco para dar uma desmaiada no tom aqui não preencha reto sempre pondo o pincel para fora mesmo nessa parte preliminar onde você está preenchendo nunca deixe reto porque aqui é o lugar que você vai tirar as penas agora essa parte de cima aqui aí você pode você pode deixar reto onde o risco pede você deixa tá essa partezinha aqui vou puxar também de fora para dentro com o sépia se viu que ele já está um pouquinho mais desmaiado porque tem branco na parte de baixo olha a pincelada olha o lado que eu levo o pincel eu não tô fazendo assim e nem tô fazendo assim quando você cobre o risco some mas você tem o desenho que você deve colocar ao lado para você seguir e não se perder bonito né agora eu vou colocar esse pedaço aqui de uma cor diferente eu estou usando o azul caribe estou preenchendo mas eu já vou preenchendo fazendo como se eu tivesse fazendo as peninhas o pato de paris ele é bonito porque ele é bem colorido esse é um desenho que eu gosto de fazer composição com nas toalhas de banho tapete pano de prato você pode colocar em qualquer ambiente que fica bonito também esse azul nós vamos esperar um pouquinho que a gente tem um acabamento especial para fazer nele então agora esse pedaço aqui eu vou voltar com o ocre e com o branco cuidado para não preencher o ocre em cima do azul porque seu pato vai ficar verde preenchido esse espaço agora aqui a gente vem com o branco porque aqui tá por baixo por baixo da asa então precisa ficar clarinho então eu vou colocar o branco do mesmo jeito fazendo peninhas só que agora vai ficar bem clarinho esse pedaço as vezes a gente dá uma pincelada fica gorda então deu uma outra bem por cima para tirar o excesso e dá uma achatadinha na cor olha aí temos peninhas esse espaço vou trabalhar também com branco e com ocre você me pergunta por que que não preencheu tudo porque eu tô fazendo pedacinho por pedacinho seguindo o risco para que você não se perca assim olha a gente tem um espaço aqui a gente sabe que foi aqui que dividiram essas peninhas aqui em cima a gente já pode fazer um pouquinho de escuro puxar um pouquinho desse sépia só para fazer uma borda um sombriadinho agora a gente vai puxar peninha branca aqui também não sei se você reparou mas onde a gente bate o pincel fica o excesso da tinta aí você vai levando o pincel a tinta vai saindo olha bato o pincel aqui e puxo a tinta vai sumindo aí a gente tem um novo uma nova linha uma nova camada de peninhas tira o excesso aqui a gente pode finalizar finalizar um pouquinho mais agora eu vou fazer a cabeça do pato também coloco o ocre preencho com o ocre no meio da cabeça a gente tem um pouquinho de luz essa luz não vai ficar bolinha ela vai ficar meio oval porque a linha da cabeça dele é oval agora a gente sombreia o pescoço a asa está sobre o pescoço então o pescoço tem que ficar um pouquinho mais escuro e vamos sombrear aqui embaixo da embaixo do bico um pouquinho e aqui sobre o bico já vou aproveitar e vou colocar o amarelo ouro preenchendo o bico dele preenchendo a patinha perninha é um espaço bem pequeno se você quiser você pode usar até o pincel zero com o pincel zero eu vou sujar a parte do bico onde está encostando na cabeça e dou uma puxadinha na parte de baixo uma sujeirinha veja que o amarelo continua aparecendo bem e aqui na patinha eu vou pegar o lado de lá você está me seguindo e vou colocar como se fosse um contorno é bem estreitinho então vai ficar como se fosse um contorno mesmo isso ajuda a marcar agora com o sépia e o pincel zero ainda eu vou fazer o acabamento no bico veja que eu deixei escuro aqui e puxei essa sombra até a ponta aqui em cima vai um pontinho já vou colocar o olho que é uma pinceladinha tá aqui a patinha dele eu vou fazer um contorno com o sépia do outro lado uma patinha aqui e a outra patinha aqui agora a gente retoma essa asa aqui primeiro vou preencher esse lado com o azul esse pedaço corresponde a esse pedaço só que aqui está por cima a gente está vendo a asa de cima e aqui a gente está vendo a asa por baixo essa parte preencho com o ocre o ocre puro agora a gente não precisa colocar o branco vou pegar o sépia de novo e vou colocar aquela pincelada de peninha uma após a outra a direção está no risco se o teu risco aqui do tapete não estiver aparecendo siga o desenho porque é muito importante que fique essa pincelada na direção certa porque isso é que dá o movimento agora a segunda parte que essa de cima ocre de novo tome cuidado essa parte para você não misturar o ocre no azul porque o ocre é amarelo e com o azul fica verde aqui deixe um espaço pequeno entre os dois depois na hora de bater a pincelada com a segunda cor você bate em cima e cobre essa área aqui da parte de cima eu vou deixar um pouquinho mais clara colocar um pouquinho do branco bem de leve espalhe esse branco para os dois lados estou colocando bem no meio do espaço estou espalhando um pouquinho para lá um pouquinho para cá e um pouquinho para cá veja que a asa já ficou por cima da cabeça bem clarinho ali tá agora a gente vai puxar o sépia novamente começo aqui uma pincelada mais curta não tão longa agora porque a gente tem um espaço menor você viu que eu estou trabalhando com um pincel só se você quiser você pode usar tamanhos diferentes espaço pequeno você pode usar pincel menor aqui a gente vai colocar só uma sujeirinha ó nem vamos puxar inteiro a pena porque a gente só está vendo um pedacinho dela porque ela virou para lá agora eu vou fazer aquele acabamento no azul você pega o pincel zero você pega o preto vai te dar um pouquinho de trabalho mas você vai fazer você vai separar cada peninha pode fazer uma porção de risquinhos não tente fazer aquele risquinho perfeito não você pega o pincel molha e daí você põe o pincel e puxa sabendo a direção deixa que ele se ficar falhadinho não tem problema tá agora eu vou fazer nesse de cá cada pontinha dessa que eu coloquei entre os pretos você vai colocar uma pincelada de branco agora em cima a mesma coisa aqui embaixo também aqui pronto o nosso primeiro pato agora vamos para o segundo vou começar preenchendo com ocre esse primeiro espaço eu preenchi de forma serrilhada olha aqui já já tem o espaço onde eu vou colocar o sépia que eu já estou pegando e você vai puxar as peninhas do mesmo jeito do outro sempre onde você bate o pincel vai ficar o excesso da tinta e a medida que você entra olha como vai sumindo e vai deixando um risco para você trabalhar essas peninhas seu pincel tem que estar bem aparadinho já existe no mercado pincel aparado para você comprar se o seu não é aparado você mesmo pode aparar em casa a segunda etapa mesma coisa preenchemos de sépia deixando a bordinha aqui para você saber onde que você vai bater a pincelada de sépia olha as vezes a gente pega tinta suficiente no pincel que dá duas vezes as vezes tem que pegar mais tinta pronto conclui essa parte esse espaço aqui é o espaço do azul e eu vou usar um azul um pouco mais escuro porque esse pato ele está mais na frente então eu quero que ele fique mais vistoso mais colorido eu estou usando o azul cobalto você pode usar também o cerulho você pode usar o ultramar porque dá pouca diferença e todos eles são tons de azul que ficam bonitos também vou deixar secar um pouquinho que a gente vai fazer o mesmo acabamento daquele de lá com preto e o branco agora eu vou preencher esse rabinho aqui a gente vai preencher totalmente de preto aqui você deixa assim esfumaçadinho as peninhas aqui eu já vou deixar a pinceladinha aqui eu já vou deixar a pinceladinha olha eu estou preenchendo mas eu já vou colocando a pinceladinha de preto do jeito que eu quero que fique aqui também tem um acabamento de branco esse bem redondinho se você tiver dificuldade de fazer com o pincel maior pode pegar o pincel zero vai demorar um pouquinho mais mas o importante é o final pronto deixando secando acho que a gente vai colocar o amarelo na patinha patinha uma sujeirinha de caramelo na patinha uma pinceladinha só para não ficar aquele amarelo puro depois a gente faz também um acabamento com o sépia agora a gente vai fazer a barriga dele nós vamos usar o branco e o azul caribe dê uma pincelada de branco bem gorda no meio essa parte aqui também você viu que tem um risquinho aqui dividindo então você vai ficar aqui no branco só não chegue ali agora eu vou sujar o pincel no azul caribe e vou completar dando pinceladinha tá? não é para alisar porque isso daqui é peninha vou chegar aqui que eu tenho que deixar escurinho aqui tá embaixo da asa dele um pouquinho mais quero chegar até aqui agora a gente vai fazer um amarelo você viu que eu não cheguei o azul inteiro aqui não pode encostar o amarelo no azul dando pinceladinhas volto um pouquinho aqui segunda cor caramelo sem lavar pincel coloco no espaço que restou e venho dando pinceladinhas sumindo dentro do amarelo olha eu tenho todas as cores eu não misturei para que ela se fundisse e formasse uma terceira eu tenho o branco puro eu tenho o amarelo ouro puro e eu tenho o caramelo puro só que um sumiu dentro do outro agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou completar esse espaço até esse anel aqui do pescoço dele estou fazendo a linha um pouquinho aqui também vou fazer um batidinho olha eu estou subindo no caramelo mas sem cobrir ele inteiro ajeito aqui vou descer um pouquinho com esse sépia já fazendo aqui o contorninho do corpo dele pronto, pronta a parte do peito agora a gente volta lá na asa vou preencher essa primeira camada com o ocre só que essa camada aqui eu vou pegar o ocre com um pouquinho de branco porque essa parte é o avesso da asa está por baixo da asa e eu quero que fique um pouquinho desbotado as peninhas dos passarinhos embaixo da asa geralmente são menores e elas são mais clarinhas então embora trabalhando com o mesmo sépia e o ocre a gente pode deixar esse efeito mais suavizado um pouquinho do branco vou pegar o sépia e já vou fazer a pena ela vai ficar um pouquinho mais desbotada é isso que eu quero tome cuidado para o lado que você está puxando não venha fazendo assim senão aqui você não vai ter jeito de terminar cheguei aqui dar uma realçadinha aqui nas bordinhas pronto agora a segunda parte dessa asa vou colocar só o amarelo ocre porque esse pedaço eu vou puxar com o branco olha como ele é colorido que bonito eu gosto de fazer trabalho assim com bastante cor esse pedaço aqui ele é esse visto pelo outro lado então eu vou usar o azul mais claro deixo secando essa parte aqui é mais comprida eu vou colocar ocre com o branco e vou puxar com o branco ele é um pouquinho mais comprido aqui a gente tem embaixo da asa dele então vai ficar assim esse pedaço eu vou colocar o ocre puro e vou puxar o sépia ele tem tantas cores se você trocar a cor confundir a cor não tem problema só não confunda esses azuis aqui para fazer esse pedacinho aqui eu vou colocar o ocre também mais uma camadinha com o branco uma camadinha pequena você vê que eu não estou puxando reto ele tem que morrer aqui ó junto com a linha ó eu pego ali eu venho olha ele morre aqui junto com a linha sempre nessa posição quando chegar aqui a gente tem que ir invertendo aqui é o lugar onde as peninhas são mais clarinhas olha limpei o pincel e você vai fazer assim um manchadinho que a gente não tem uma coisa definida aqui embaixo no rabinho dele a gente vai vou pegar um pincelzinho menor que a gente vai fazer assim umas pinceladinhas vou começar por esse último aqui ó uma pinceladinha gorda levanta o pincel deixa só curtinho procura fazer todas elas do mesmo tamanho esse último pode ficar preto aqui a gente tem uma pena comprida uma outra pena comprida tá esse espaço vou usar o pincel zero só para colocar a pontinha da pena porque eu não quero o meu preto ainda está meio úmido não quero que fique cinza tá aí agora com o pincel zero você vai fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali no outro nessa parte azul você vai colocar os risquinhos de preto eu já finalizei aqui todos os risquinhos de azul no azul coloquei os pontinhos brancos agora vou preencher a cabeça com verde pinheiro você pode usar também o aquamarine você pode usar o verde bandeira que também vai ficar bonito vai dar um bom resultado da mesma forma que a gente fez aquela outra cabeça a gente vai colocar um pouquinho de sombra vou colocar um pouquinho de sombra de preto aqui no pescoço puxando um pouquinho pra cima aí a gente vai colocar também aqui perto do bico e vai dar uma esfumaçadinha para os dois lados no meio da cabeça um pouquinho do branco crescendo pra fazer uma luz oval e dentro dessa luz um pontinho de preto que é o olho dele eu já finalizei a patinha da mesma forma do outro o bico também vai acompanhar a mesma forma amarelo ouro caramelo e um pouquinho do sépia ou do preto um pouquinho de caramelo vou usar o preto porque foi o preto que eu usei para fazer sombreado aqui um pontinho ali e uma sujeirinha aqui embaixo pronto o pescoço dele aqui em cima vai ficar um pouquinho mais largo e embaixo vai ficar um pouquinho mais estreito esse anelzinho tem um pouquinho de sombra de sépia nessa parte aqui na parte de baixo com o pincel zero também uma escurecidinha assim uma escurecidinha assim a gente tá aqui finalizado agora você vai pintando esses dois no tapete que eu ainda quero fazer mais um do outro lado tudo que eu tenho feito é pra você então eu gostaria de saber se você tem gostado Música 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 Música